É pau do grito na seresta, ao vivo Abro minha visão, o jeito do amor Tocando o pé no chão, alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer, derruba as barreiras Para o amor, não existem fronteiras Tem a presa quando quer, não tem hora de chegar E não vai embora Chamou minha atenção a força do amor Quem é livre pra voar, durar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver, mas não se separa A saudade vem, quando vê não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúme de você Você me fez faltar Sei, não é questão de aceitar Sim, não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei quão bom nos dar asas Mas volta pra casa Abriu minha visão, o jeito do amor Tocando o pé no chão, alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer, derruba as barreiras Para o amor, não existem fronteiras Tem a presa quando quer Não tem hora de chegar Mas não vai embora Sei, não é questão de aceitar Sim, não sou mais um a negar Sim, não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei quão bom nos dar asas Mas volta pra casa Sei, não é questão de aceitar Sei, não é questão de aceitar Sim, não sou mais um a negar A gente não pode impedir A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei quão bom nos dar asas Mas volta pra casa Mas volta pra casa